Olha gente, estou descendo aqui, Avenida Lourival José da Silva, feira normal, segunda-feira, cinco e meia da manhã, os portões abriram de cinco horas, teve tumulto sim, vou deixar imagens aqui que fizeram para mim, eu estava no meu box, não consegui ir lá, olhar para vocês lá, mostrar a movimentação, que eu estava sozinha no meu box, mas teve tumulto, o vídeo que eu coloquei ontem à noite, o pessoal falaram lá, ah, porque esse mimimi, a feira vai funcionar normal, porque só vai ser no domingo que vai ser fechado certo, não é mimimi gente, por conta da feira que fechou no domingo não, era a aglomeração que a gente já sabia que ia ter hoje, estava em reportagem, estava tudo lá que eu fiquei sabendo, não estava, aí formou a aglomeração, aí agora vão dizer o que? Olha aí, aumentou os casos, aglomeração, vamos fechar a feira, né? É isso que eles querem, fechar a feira. Olha a bagunça aí, a bagunça. Isso é o tumulto, que eles querem, né? Para gerar tumulto e desse jeito aí, ó. Isso é aglomeração. Isso é uma palhaçada. Então, essa semana e a outra inventaram isso, né, esse decreto aí, para fechar no domingo e não ter feira, à noite, no setão Fundac, efeito? Não teve. Só que gerou aglomeração para entrar, foi o maior tumulto para entrar no portão, porque foi acumulando pessoas que vieram de outras cidades, fornecedores mesmo, né? Meu vizinho mesmo nem sabia lá do banco. A gente achando que todo mundo estava sabendo, né, que postou na televisão, estava na internet, foi comentários dizendo que ia fechar esse vídeo com esse decreto. Foi postado e avisado na terça-feira, mas muita gente não estava sabendo. Quem não acompanha redes sociais, quem não assiste televisão, que vive na correria, não sei, não sabia, assim como eu falei a vocês, que ia acontecer de ter pessoas que não sabia. Então, um dos meus vizinhos de banco chegou duas horas de amanhã e ficou até abrir os portões, de cinco horas. E foi acumulando, gente, né? Acumulando, acumulando e para entrar foi o maior tumulto. A menina que trabalha comigo no boxe falou que estava o maior tumulto na hora que ela entrou, de cinco horas de amanhã. Era isso e é isso que a gente teme deles fechar a feira, tá entendendo, gente? Mas não é dessa forma que aqui se resolve, não. Fechando a feira e entrando no tumulto tudo de uma vez. Essa é a minha opinião, né? Você coloca sua opinião aí também, hein? Coloca sua opinião aí nos comentários que vocês acham disso, mas eu acho que tudo isso só está gerando tumulto para ver se eles fecham as feiras. É isso que eu acho. Porque assim, a gente chegando no domingo de tarde, arrumando os bancos e a feira ficando aberta no domingo de tarde, a gente vai entrando com tranquilidade, arrumando os boxe. E feito era de costume, né? Dez horas da noite fechava o portão e abria novamente pela madrugada. De três horas da manhã, quatro horas da manhã, todo mundo já estava em seus boxe com a mercadoria já arrumada. Mas nem todo mundo consegue chegar a tempo, né? Antes das cinco horas da tarde. E eles fecharam os portões. Claro que eles não têm culpa. Quem fechou os portões foi o decreto, né? Eles só estão cumprindo ordem ao trabalho deles. Muita gente estava reclamando lá com eles. Feito um deles lá, o Segurança Trabalho, né? Eles não têm culpa. Eles estão só cumprindo ordem. Feito um deles, falaram. Ah, vai reclamar com o governador. Realmente, eles não têm culpa. Então, gente, vou atualizando vocês. Eu já estou aqui, ó. Próximo da Fábrica da Moda, já aqui no Girador, aqui. Parte 18 de maio. Eu vim conversando com vocês, atualizando vocês. A feira está normal hoje. Um pouco movimento. Como vocês estão vendo, acho que muita gente nem arriscou vir. Porque está complicado mesmo. Muita gente pensou que não tinha feira. Outros não sabiam de nada. Outros ficaram com medo de vir. Mas tem feira normal. Vai ter feira normal. Abriu os portões de cinco horas da amanhã. Hoje, segunda, dia 1 de março. E vai ficar até uma hora da tarde. A feira funcionando. Ok, pessoal? Do mesmo jeito, vai ser a semana que vem. Vai fechar os portões de cinco horas da tarde de novo. No domingo não vai ter feira de novo. No domingo, setor fundado. Quem conseguir vir antes, dá para comprar algumas coisas ainda no pessoal que entrar de tarde, né? No setor fundado. Aqui é pouca gente que consegue vir de tarde, mas consegue ainda comprar alguma coisa. Mas a feira mesmo é na segunda, viu, pessoal? Olha, gente, estou aqui na Avenida Laranja do setor da Brasilite. Segunda-feira, dia 1 de março. Feira normal. Um pouco sem movimento. Feira fraca. Fazendo só um toa aqui conversando com vocês. Então, eu vou seguir aqui. Feira normal. Vocês estão vendo, né? Só no domingo que não teve feira. No domingo de noite. Aqui também na Brasilite, geralmente, não tem nada de noite, né? Só é o setor fundado. Diabo. Então, vou seguir aqui para mostrar lá na Avenida. Aqui está tendo feira normal, gente. Feira normal, na segunda. Não fechou as feiras, não é? Só no domingo que não está abrindo os portões lá, né? O que está gerando um pouco de tumulto para entrar. Feito geral hoje. Deixei um ali e já vou sair na Avenida. Na Avenida é do Sesc. Galeria Paraíso. Galeria Paraíso. Saindo daqui bem de frente. E está assim. A feira hoje. Aqui está bem mais movimentada. A movimentação como está dia 1 de março. Aqui está o pessoal que vem nas banquinhas, na carroça. Os camelôs aqui na Avenida do Sesc. Aqui do outro lado é o setor fundado, bem de frente ao muro aqui do Sesc. Ali é a Rádio Parque, onde fica anunciando aqui a... fazendo as propagandas aqui da feira. Portão 2. Eu vou entrar aqui no portão 2, ó. Estou só mostrando como está a movimentação da feira hoje. Portão 2. O pessoal ali com termômetro para verificar aqui a temperatura. O ruim gel também, ó. Passar aqui agora. Vou pausar aqui. Sair ali já. Os policiais ali, ó. Estão fazendo aqui a ronda aqui da feira. Isso é muito bom aqui para a segurança da gente, ó. Os policiais ali, ó. Eu acho que eles também estão dando uma fiscalizada aqui, né? Como estão as coisas, ó. Aqui entra na rua 2. Na rua 10. Quadra A. Setor Fundac. Olha, gente. Passando aqui de novo na avenida. Que eu não paro, né? Para lá e para cá. Portão 1. Setor Fundac. Passando aqui de 11 horas da manhã, como vocês puderam ver. Feira normal, segunda-feira, dia 1 de março. Feira normal, viu? Apenas no domingo que fechou. O setor Fundac que tinha feira, costumava ter feira, fechou. No domingo. Mas de 5 horas da manhã, na segunda-feira funciona a feira normal. Até 1 hora da tarde. Olha aqui, ó. Feira normal, hoje, dia 1 de março. Segunda-feira. Então, gente. Vou finalizando por aqui. Vou deixando vocês informados. Deixa o seu comentário aí. Se é joinha. Se inscreve no canal, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.